E agora chegou a hora de saber como vai ficar o clima amanhã, o tempo amanhã em Sergipe. A moça do tempo, Samara Fagundes, vai trazer os detalhes da previsão pra você. Como é que vai ficar o tempo amanhã em Sergipe, Samara? Vai fazer sol? Olá, boa noite. Boa noite pra você que acompanha o Jornal do Estado. E olha, o calorão previsto se concretizou no final de semana, hein? Mas hoje o dia começou com nebulosidade e deve ser semelhante amanhã. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado de manhã em toda a faixa litorana. Mas logo as nuvens se dispersam e o sol aparece à tarde. Nas regiões aqui do Centro-Sul, Agreste e todo o Sertão. Vamos às temperaturas? Em Aracaju, céu encoberto de manhã e parcialmente nublado à tarde. A mínima é de 24 e máxima de 30 graus. Em Campo do Brito, céu parcialmente nublado de manhã e sol à tarde. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Em Gararu, céu encoberto a parcialmente nublado. A mínima é de 20 e máxima de 31 graus. E agora informações da Tábua de Maré na capital. Legenda Adriana Zanotto Obrigada por vocês todos que participam com a gente. Mas você que está em casa também pode participar. Manda sua foto ou vídeo sempre na horizontal para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.